O Fred escorou de cabeça, Caio Paulista na trave, voltou o Benchu de Brugol, tocou pra trás, Caio Paulista, trava, tudo o Danilo Bosa! Enche nesses primeiros 10 minutos. O Santos já tomou a posse de bola, mas não finalizou nenhuma vez. Então no fundo, no fundo, o retrato do jogo a gente sabe qual vai ser. O Fluminense é um time que gosta muito de ser vertical, o Roger se incomoda. Já o PC manda o recado lá. Olha a bola na frente, Caio Jorge pegou, vem chute pro gol, Caio bateu, salva Marcos Felipe! Bate forte, perna direita, e o Marcos Felipe atento fez a defesa, é escanteio. Atrasando ali pro Bosa, já empurrou de novo pro Felipe Jonathan. Vem o peixe, o Fluminense fechadinho, botou na frente, adiantou, Gabriel bateu pro gol, Marcos Felipe defendeu! Gabriel Pirani, protegeu, rodou, acreditou na jogada individual. O Nenê tá colado nele, já deixou o cara sozinho, Nenê. Levantou na altura da primeira trave, Fred recuado, tirou para a emenda de prima, voa Marcos Felipe! Saída de bola na pressão, chegou o Lucas Claro, Caio Jorge aposta a corrida com ele. Ganhou do Lucas Claro, Caio Jorge tocou, Marinho arrumou, ajeitou pra canhota, bateu, pega de novo o Marcos Felipe! Pegou Martinelli, volta no Egide, olhou pra área, jogou pra área, Fred subiu, escorou, a bola sobe. Caiu Paulista, protegeu o Nenê e mendou, lá dentro! Gol! É do Fluminense, vou votar o Nenê! Fundo no gol, o Fluminense abre o marcador no Maracanã, o passe acabou sendo... A gente não tem ainda a confirmação e no Santos, o Zanocelo. Bola cumprida, Marinho na cara do gol, salva Marcos Felipe! Roupada de bola do Calegari! Toque errado do Abel, para, pegou, arrumou, bateu pro gol, explodiu, caiu Jorge, tentou puxar, Manuel tirou, Marinho bateu, salva Marcos Felipe! Três jogadores na barreira, Fluminense 1x0, gol do Nenê, 24, quase 25. Marcos Guilherme é autorizado, correu, bateu, direto! Do Negade, pelo lado de fora! Vai terminar o jogo no Maracanã, termina o jogo, game over! Um para o Fluminense, Nenê!